Olá! Hoje é dia de anúncio aqui no canal e dia de anúncio sempre tem aquela expectativa, todo mundo, ah, eu quero esse artista, eu quero aquele artista, eu quero aquela banda e quem será que acertou, não é verdade? Então a gente vai ver daqui a pouquinho, enquanto isso aproveita, se inscreve no canal, liga a notificação, porque esse é um canal para a gente falar de artistas que vinham ao Brasil, a gente fala de outras coisas também de vez em quando, mas basicamente eu entro aqui no Breaking News para falar que vai ter um certo show e aí você já se programa, ok? E aí você aproveita e se torne membro aqui do canal, já temos um grupo de membros aqui, um grupo bem extenso, eu queria, vou fazer diferente hoje, queria mandar um abraço para os dois membros mais antigos, o Nicolas Zubok e o Gustavo Fari, grande abraço, pessoal que está comigo desde quando saiu esse canal, isso já tem aí uns quatro anos, então grande abraço aí, Nicolas Zubok e o Gustavo Fari, os dois membros mais antigos aqui do canal e um abraço a todos os outros membros, aproveito você também, seja membro e também me dá uma força lá no apoia.se barra jnfresh, lá é uma plataforma colaborativa, você colabora comigo e tem as recompensas, eu mando lá umas notícias, umas notas, tem um canal, isso que é o principal que o pessoal mais gosta, tem um canal para falar diretamente comigo e eu falo bastante com o pessoal do apoia.se, então é apoia.se barra jnfresh e os membros aqui do canal também falam muito comigo, um grande abraço aí para o pessoal do apoia.se, pessoal aqui, os membros do canal, enfim, mas vamos lá porque tem mais um show para falar para vocês, ok? Vamos ver quem acertou, não é verdade? Bom, é o seguinte, presta atenção, Travis no Brasil, sim, Travis, Travis, a banda escocesa, a banda escocesa fez bastante sucesso aí no comecinho dos anos 2000 com a música Sing, grande hit aí do Travis, é do terceiro disco, essa música é do Invisible Band, acho que saiu em 2001, é isso daí, enfim, você conhece Sing, se você não lembra, põe para rolar que você vai lembrar da música Sing e a banda é o Travis que vem ao Brasil, já te falo quando que eu sei que você quer se programar com passagens, se você vem de fora, hotel e tudo mais, mas deixa o seu recado, o que você achou do Travis no Brasil, deixa aí seu recado, avisa as pessoas que você conhece, ó, o Flash acabou de falar que vai ter Travis no Brasil, e aí eu vou ler, eu gosto de ler tudo o que vocês falam, quando vocês, eu quero sentir o que vocês sentem quando eu falo alguma coisa, tá legal, não tá legal, eu quero saber, ok? Então, Travis no Brasil, vamos lá agora para você saber quando vem o Travis para o Brasil, ok? Então preste atenção, Travis está chegando no Brasil em novembro, sim, novembro no Brasil, primeira semana de novembro, Travis no Brasil, gostou dessa? então é isso aí, fica um grande abraço do Flash!